Fala galera, tudo beleza? Hoje a gente vai gravar um vídeo bem especial para vocês. A galera aqui da JBC já assistiu Ghost in the Shell, A Vigilante do Amanhã, foram 10 pessoas aqui da JBC e a gente viu a pré-estreia para convidados e a gente vai agora nesse vídeo contar para você em primeira mão o que a gente achou, sem spoilers, do filme de Ghost in the Shell e eu já começo falando o que eu achei, gostei muito, achei um belíssimo filme, ele é visualmente arrebatador, é um mergulho mesmo no universo de Ghost in the Shell, as imagens são lindíssimas, eu recomendo você assistir em IMAX, o filme é 3D, você vai mergulhar, eu tive a sensação às vezes que eu estava num brinquedo da Disney de mexer. Além de visualmente muito bonito, todas as referências a muita coisa do universo está lá, eu acho que o filme se encaixa muito bem dentro do universo de Ghost in the Shell, porque eu acabei de editar o Perfect Book, que é o guia definitivo que a gente vai lançar, estava tudo muito fresco na minha cabeça, tem muita coisa, eu achei que é uma boa mistura do filme do Ghost in the Shell em animação com o Arise, que conta o passado da Major, com Innocence e com Saki, que são outras animações de Ghost in the Shell. para mim tem uma grande mistura, uma forte influência dessas quatro animações, tem cenas completas lá e tudo que foi criado também para o filme, que poderíamos dizer que é um filme de origem, ficou muito bom na minha opinião, ficou bem redondinho, então eu gostei muito, eu aprovo, eu sugiro que vocês vão assistir. O filme é demais, vale super a pena, muito bom, efeitos especiais, ótimos, tem que assistir no IMAX porque vale muito a pena, 3D, os efeitos, comprem o Perfect Book porque vale muito, tem muitas informações importantes ali que vão esclarecer o filme, super recomendo, gostei muito, assistam. Ghost in the Shell Vigilante da Manhã é totalmente maravilhoso, eu não esperava tudo que foi o filme, eu tomei os maiores sustos que vocês podem imaginar, é um banho de cores, o 3D é maravilhoso, eles souberam muito bem usar os recursos de 3D do filme e isso foi surpreendente, então vale super a pena, assistam e cara, venham conhecer esse universo porque é simplesmente incrível, não tem palavras para descrever o quanto é incrível esse universo, vocês vão gostar, vale a pena. Quem não tem nenhuma referência pode assistir o filme, ele é bem detalhado, então do começo ao fim ele vai ser explicativo e tudo que tem nele é bem feito, os efeitos, trilha sonora, tudo isso é uma grande experiência. É melhor do que o anime, eu assisti o anime, então faço a comparação dos dois, é muito melhor do que o anime. O começo eu achei meio parado, mas quando o filme começa realmente, as cenas de lutas eu achei bem trabalhada, o 3D funcionou muito nesse filme, o filme é visualmente muito bonito, chega uma parte que rola muito, eu achei muito sentimental, não sei se é por causa da adaptação americana, mas no fim eu gostei muito do filme. Tem uma opinião bem parecida com o que o pessoal já falou aqui, mas eu vou falar o que eu mais gostei desse filme. Cara, o visual desse filme é muito da hora, quando você vai passar pela cidade, você se sente naquele mundo, entrando nele, as propagandas em 3D, mostrando e tudo mais, cara, é muito da hora, muito louco mesmo. Se você tiver a oportunidade, assista em 3D e ainda, se conseguir, assista em MX, que vai valer muito a pena mesmo. O visual do filme, ó, tá muito bom. Assista, adorei o filme, cara, nota 10. Bom, eu acho que eu era um dos mais céticos aqui da editora e fui surpreendido, o filme é muito bom, a Scarlett Johansson está demais no papel, e gostei muito das resoluções do filme, assim, ele consegue agradar gregos e troianos, as pessoas que estavam um pouquinho a pé atrás vão se surpreender. Todo mundo falou do visual e não é à toa, o design de produção do filme é fantástico, as props foram feitas pela Weta Workshop, de Senhor dos Anéis, e toda a ambientação parece um filhote de Blade Runner com mais cor. A trilha sonora remete muito a Deus Ex, toda a série de jogos, uma coisa bem sci-fi, que eu achei muito bacana. E é um festival de referências pra quem assistiu os animes, né, principalmente de animes de 95. Não só isso, mas também eu acho que é uma introdução muito bacana pra todo o universo de Ghost in the Shell. Muitas das opiniões aqui que a gente conversou e tudo mais, eu já compartilho do que o Cassius disse, né, eu gostei muito do filme. Provavelmente o pessoal vai falar muito assim do visual, que realmente é um taco de beisebol na cabeça, o visual tá animal. Então, tirando a parte do visual, eu acho que nós fãs no geral, né, isso não é nem puxação de saco, porque a gente tá aqui na JBC, é um pouquinho, mas não é nem isso, a gente costuma ter um pouco de receio, né, de medo de adaptações de quadrinhos, livros pro cinema, que acaba sempre mudando muito, principalmente coisa japonesa que vai pra Hollywood, né, a gente fica com aquele medo, nossa, será que os americanos, que não sei o que, né, e esse filme, A Vigilante do Amanhã, eu acho que, cara, acaba com... Se eu tinha esse medo antes, ele foi limpado de um jeito espetacular, e a própria Scarlet tá ótima no papel, ó, tá nota 10. Esse é o tipo de filme que você sai e tá todos os elementos, né, você tá assistindo o filme, quem conhece, quem tá por dentro do universo de Ghost in the Shell, você tá assistindo o filme, você fica toda hora, ah, tá, 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 né, é muito da hora, e assim que você sai, você tem aquele filme que você fala, nossa, eu preciso conversar sobre ele com uma pessoa que também assistiu, então, é bem bacana, eu gostei, não é pro chataquismo, eu adoro, eu sou fã pra cacete do... da... da franquia, e esse, eu acho que os fãs podem receber de braços abertos aí pra família Ghost in the Shell. Espero que vocês tenham gostado das nossas opiniões, e claro, a gente vai querer saber agora, quando você assistir, o que você achou, então, venha e conte pra gente, é, como alguns aí já falaram também, eu recomendo muito que você compre o nosso Perfect Book, que a gente vai lançar até a metade de abril, mais ou menos, mas deve ter lançamento na CCXP Tour, que é um guia definitivo de tudo que você sempre precisou saber sobre todas as animações, e ao ler isso aqui, você vai ver muitas das referências que existem no filme. E, quero terminar falando de novo, sério, o filme ficou bem legal, é, eu quero retomar uma coisa que o Thiago falou, é, exatamente por a gente, trabalhar no JBC, lançar o mangá, nós somos os maiores críticos, a gente critica muito quando uma coisa não é bem feita do nosso universo. Nesse caso, ficou realmente um filme muito bacana, a gente gostou muito, é, a Major ficou muito bem no papel da Scarlett Johansson, ela ficou ótima no papel, Takeshi Kitano tá animal, os personagens orientais estão muito legais, o Thiago falou que tá animal mesmo, porque eu sei que ele gostou muito, que a gente já conversou disso assim que a gente saiu do cinema, então, bom, essa foi a nossa opinião, a gente recomenda que você assista sim, é, se der em IMAX melhor ainda, é visualmente incrível, a história é muito bacana, ficou muito legal, muito bem inserido no universo de Ghost in the Shell. Valeu, galera! Valeu, galera!